Olá, eu sou a Simone. Olá, eu sou a Fernanda. Somos educadoras de atividade física e esportiva do Sesc Santana. Convidamos você para participar da Semana de Prevenção de Quedas. O tema desse ano é Cuidar para não cair. Meu corpo, minha casa. Nossa proposta será desenvolvida através de dois ritmos. Que contemplará movimentos de equilíbrio, postura e mobilidade articular. Capacidades físicas importantes na prevenção de quedas. É uma reflexão sobre a complexidade e a integração entre o nosso corpo e a casa onde vivemos. Para que ambos possam contribuir para a prevenção de quedas. Preparados? Vamos lá? Pessoal, iniciaremos o nosso primeiro passo. Você vai precisar da sua casa delimitar uma linha reta. Nossos passos serão executados em cima dessa linha. E aí você vai imaginar mesmo uma plataforma para que você treine bem a sua postura e o equilíbrio. O primeiro será o sobrepasso. Pé direito e pé esquerdo atrás. Então, sobre a linha, sobre passos, a frente, equilíbrio, postura e volta de costas. No sobrepasso. Um, dois, pé atrás. Procure fazer sempre um olhar na frente. Voltou. Nosso segundo passo será cruzando uma leve cruzadinha com a ponta do pé. Então, cruza a frente, ponta do pé. Cruza, ponta do pé. Cruza, ponta do pé. Cruza a frente, ponta do pé. Vamos retornar cruzando atrás. Ponta, cruza, ponta. Cruza, cruza. Cruza, chegou. Nosso próximo passo. Pega a sua linha. Aquele primeiro passo, o sobrepasso. Duas vezes. Equilibra. Chuta joelho para fora. Aporta. Um, dois. Sobe a perna. Esquerda para fora. Retorna. Para trás. Um, dois. Sobe o joelho para fora. E volta. Olha o equilíbrio. Sobe para fora. Retorna. Muito bem. Agora nós faremos o equilíbrio do estático para o dinâmico. Vai fazer um passo lateral. Saltitando. Saltitou. Um breve agachamento. Subiu. Saltitou. Agachou. Subiu. Sobe lá na pontinha do pé. Pontinha do pé. E esse como a gente saltou. Volta no sobrepasso. Descansa. Respira. Ae. Quero ver agora todos esses passos dentro da música. Respeitando o nosso ritmo. Equilíbrio. Mobilidade articular. Vamos lá pessoal. Agora todos os passos dentro da nossa música. Sobrepasso. E equilíbrio. Postura. De costas. Em cima da sua linha. E cruza. Ponta do pé. De costas. Cruz atrás. Sobrepasso. Sobe joelho. Abri. Subiu. De costas. E volta. Sobrepasso. Respirou. Mais uma vez. Avança. Retorna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobrepasso. 那麼 altos. Trozou atrás. Sobrepasso. Salve joelho. Subiu. E volta. Vem lá. E volta. Caprichão do saltito, agacha. E volta. A nossa próxima coreografia será andando. E todo mundo sabe que para dançar tango, precisa de bastante equilíbrio. Então, vamos lá. Nosso primeiro passo é elevar os joelhos e, ao mesmo tempo, subindo os braços. Subiu, passa a mão atrás da cabeça, estende o joelho, braços para a lateral, desceu. Subiu o joelho, pão para cima, passou atrás da cabeça, estendeu os botões para o lado e desceu. Vamos fazer uma caminhada lá na frente. Um, dois. Para com um abrilzinho, volta o pé atrás do chão e junta os pés. Vai repetir novamente. Subiu, estendeu, voltou, desceu. Um, dois, três, quatro. Passo para frente. Passo para frente. Apoiou no abrilzinho, apoiou no chão, dá uma passo para trás e juntou. Essa é a nossa primeira sequência. A próxima sequência, vamos elevar o joelho direito, vai estender lá na frente, cruza, estendeu, lateral direita, lá atrás, cruza atrás e juntou. Agora outra perna. Sobe, joelho, segue, cruza, vai na frente, lateral, atrás, cruzou e voltou. Passo. Agora vamos na música. Sol na caixa mestre. Sol na caixa mestre. Sol na caixa. Sol na caixa mestre. Sol na caixa márt. Sol na caixa mistra. Bem, portáуем os vos foram professores em 것을 atшiu. Sol na caixa mestre. Amém. 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 E aí, gostou? Volte a esse vídeo e repita a dança quantas vezes quiser e divirta-se! Percebeu que com o movimento simples e do dia a dia é possível melhorar a nossa qualidade de vida? O movimento é um remédio para evitar quedas. Tchau! Até o próximo vídeo!